Galera, nós precisamos falar sobre o quantitativo de vagas do concurso dos Correios. Salve, salve, galera. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem falou, Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre o que eu acho que é o maior concurso da década que vai acontecer e que vai sair o edital agora, quarta-feira, que é o concurso dos Correios. Já está confirmado pela própria instituição. Para quem não sabe, o edital vem quarta-feira com vagas para nível médio. E só para nível médio, galera, a gente vai ter 9.443 vagas, quase 10.000 vagas para nível médio. Isso é absurdo. Eu nunca vi, pelo menos do tempo que eu faço vídeos aqui para o YouTube ou que eu comento notícias de concurso no Instagram, eu nunca vi uma quantidade de vagas tão relevante quanto essa daqui no edital para nível médio. Então, assim, é um quantitativo de vagas absurdo. E aí você pode me dizer assim, Matheus, mas por que você tinha falado em 3.400 vagas? Me explica bem aí essa relação vaga no edital, cadastro de reserva e tudo mais. Bom, a gente tinha falado em 3.400 vagas porque era isso que vinha sendo veiculado pela imprensa especializada em concurso e porque essas, de fato, são as vagas no edital. Só que esse concurso aqui tem um cadastro de reserva que, com o cadastro de reserva, o quantitativo de vagas vai para 9.443 vagas. E vamos entender o seguinte, de fato, as vagas no edital, quando você passa dentro do cadastro de reserva, você não tem direito líquido e certo à nomeação. Quem passa dentro do número de vagas tem direito líquido e certo. Mas em um concurso como esse daqui, um concurso como Correios, um concurso como Banco do Brasil, um concurso como Caixa, normalmente eles vão chamar o quantitativo de vagas do edital e vão também chamar o cadastro de reserva. Porque é um órgão que demanda muito, é um órgão que está desde 2011 sem fazer concurso. É só você dar uma olhada, por exemplo, nos últimos editais de Caixa Banco do Brasil. Eles não só nomearam o quantitativo de vagas no edital, como nomearam todo mundo em um ano e já estão fazendo outros concursos. Só que um grande erro do concurso do Banco do Brasil, e por isso eu vejo uma vantagem muito grande aqui no concurso dos Correios, foi que no último edital, por exemplo, eles não colocaram o cadastro de reserva. E foi uma coisa que muita gente reclamou, porque ao invés de você fazer outro concurso em um ano, era melhor você colocar 4 mil vagas no edital e mais 4 mil cadastro de reserva e nomear todo mundo. E é isso que eles estão fazendo aqui no concurso dos Correios. Então, explicando para você entender, quem tem direito líquido e certo à nomeação? Obviamente, quem está dentro dos 3.400 foi aquilo que eu falei nos outros vídeos, nos vídeos anteriores. Mas eu não esperava que eles iam colocar de fato o cadastro de reserva. E sim, eu acredito que todo mundo que tiver nesse cadastro de reserva aqui vai ser nomeado. Por quê? Porque desde 2011 sem fazer concurso, galera. Então, eles vão nomear. Mesmo que demorem um pouco mais do que, por exemplo, os 3.400 que já devem ser nomeados, tão logo esse concurso seja homologado, a primeira turma, digamos assim, eles devem nomear todo mundo. E, cara, é um quantitativo de vagas absurdo. Eu acho que não existe, assim, é como eu estou dizendo para vocês. Vocês podem até deixar aqui embaixo. Se vocês, do tempo que vocês estudam, do tempo que vocês viram aí o mundo dos concursos, vocês já viram alguma coisa parecida. E é tão absurdo que eu queria mostrar para vocês, eu até abri aqui. Se você pegar, esse daqui é o quantitativo de vagas do INSS. Excelente concurso, um excelente salário também. Um concurso mais concorrido, obviamente. Um concurso que exige um tempo. Mas, cara, para vocês terem uma ideia, o quantitativo de vagas do INSS foram 708 vagas na ampla concorrência. Aqui, ó, ampla concorrência. PCDs, 90 vagas. E candidatos negros, 202 vagas a gente teve. 1.000 vagas no total do concurso do INSS. 1.000 vagas, galera. 1.000 vagas. Se você pegar aqui, cara, 3.400 vagas só da galera que vai, assim, provavelmente ser chamada ali, tão logo que o concurso seja homologado, já é 3 vezes. Se você colocar 9.443 vagas, cara, é absurdo, assim. É absurdo, tipo, assim, não tenho o que falar. Aí, vamos pegar aqui o concurso do Banco do Brasil. Concurso do Banco do Brasil, 6.000 vagas. O último concurso. Não, na verdade, nem foi o último, né? Foi o último, porque teve um concurso do Banco do Brasil com 4.000, depois teve um com 6.000. Para vocês verem, ó, eles poderiam ter feito um concurso só. O que é que eles fizeram? Fizeram um com 4.000 e outro com 6.000. Totalizando as 10.000 vagas quase ali que tem o concurso dos Correios. E o concurso dos Correios, não. Ele vai fazer um concurso só e provavelmente vai nomear todo mundo. Concurso da Caixa, 4.050 vagas. Então, você percebe que, cara, comparado aos outros concursos gigantes de nível médio do Brasil, que são esses três, né? A Triad ali, NSS, Banco do Brasil e Caixa. O concurso dos Correios, que nem dá para ser falado que é um concurso de nível médio da Triad. Por quê? Porque demora tanto para sair que, pô, a gente considera mais a NSS, Caixa e Banco do Brasil que saem com mais constância, né? Porque está desde 2011 sem fazer concurso. Mas se você observar, cara, 9.443 vagas. Isso é absurdo, assim. Tipo, eu nunca vi nada parecido. E eu acho que, de fato, cara, assim, é uma oportunidade muito grande. Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Qual é o lado ruim, Matheus? O lado ruim é que, provavelmente, eles não devem fazer concurso durante algum tempo. Eu tinha falado sobre a possibilidade dos Correios nomear esses 3.400 e fazer um novo concurso. Cara, eu acho muito difícil que eles façam um novo concurso com 9.443 vagas, pelo menos, nos próximos quatro anos. Por quê? Porque a tendência é que eles nomeiam os 3.000 e vão nomeando, na medida em que precisarem, os outros 3.400, vai sobrar aí uns 5.600, alguma coisa, eles vão nomeando a conta gotas o resto do pessoal. E aí, tem uma galera também que eu sei que, quando sai o edital, vai falar assim, pô, mas assim, 9.000 vagas aqui, mas para a minha região só tem 15 vagas, só tem 20 vagas, mais ou menos parecido com o que acontece aqui no concurso do INSS, que eu vejo muita galera reclamar. Pô, aqui para o campo dos Goitacazes só tem 18 vagas aqui, que é a ampla concorrência. Duque de Caxias só tem 30 vagas. Pô, galera, caraca, eu vou concorrer para 30 vagas, é muito pouco. Só que você tem que se lembrar de uma coisa que eu sempre falo para vocês. Vai acontecer também, muito provavelmente, no concurso dos Correios, deve ser regionalizado, para você poder tomar posse aí na sua cidade, na sua localidade, o que é uma vantagem já. E você só vai concorrer com as pessoas que vão fazer para Duque de Caxias, para Niterói, para Petrópolis. Então, se o quantitativo de vagas na sua localidade, dessas 9 mil vagas, vai ser menor, obviamente, porque vai ser as vagas da sua localidade, você também só vai concorrer com a galera da sua localidade. Se você tivesse as 9 mil vagas para o Brasil todo, ah, pô, é muito legal, porque eu tenho 9 mil vagas para concorrer. Mas primeiro que você não ia garantir que você ia para a sua cidade, por quê? Porque se as vagas são para o Brasil todo, você poderia ser nomeado para qualquer canto do Brasil. E segundo, que você ia concorrer com o Brasil todo também. Então, no final das contas, dá meio que elas por elas, porque você está concorrendo com menos gente, por menos vagas. Mas, obviamente, com 9 mil vagas, vai ter mais vagas para cada um desses cantos aqui, porque nesse caso aqui eram 18 vagas, 20 vagas, mas no total a gente tinha mil, né? Então, assim, obviamente que vão ser mais vagas por localidade. Mas se você observar, vai dar na mesma. Então, eu já sei, já estou antecipando aqui, que eu sei que a galera vai falar. Então, duas coisas que eu antecipo aqui. Eu sei que a galera vai falar que, ah, cadastro de reserva, você não tem direito líquido de certa nomeação. Mas para o concurso dos Correios especificamente, desde 2011 sem fazer prova, com o déficit que eles têm e uma empresa que estava praticamente sendo privatizada e foi tirada da lista de privatização, a gente sabe que ela estava sendo sucateada para ser vendida a preço de banana. Essa é a realidade. Então, o que vai acontecer muito provavelmente é que eles vão nomear todo mundo, por quê? Um déficit gigantesco de servidores. E a outra coisa que eu sei que todo mundo vai falar, ah, com vaga regionalizada, é pouca vaga por localidade. É, mas você está concorrendo com, às vezes, mil pessoas, duas mil pessoas que vão fazer para Campo Novo dos Goitacás, que eu nem sei onde é que fica. Eu acho que é Rio de Janeiro, né? Eu sei que é Rio de Janeiro, mas não sei para que Campo do Rio de Janeiro. Então, assim, obviamente você vai concorrer com menos gente também. Então, basicamente isso não é um grande problema para você, até porque você vai poder tomar posse na sua casa também. Então, cara, excelente notícia, 9 mil vagas, quase 10 mil vagas para o concurso dos Correios. O edital vem quarta-feira e lembrando para vocês, galera, já falei uma vez, vou falar de novo. Se você quiser estudar para essa prova do concurso dos Correios, até hoje, é só até hoje, R$ 23,59, esse preço vai subir. A gente está com o nosso material completo para o concurso dos Correios, que tem um planejamento diário, basicamente é um auto-coaching, um planejamento de 70 dias para você cumprir e chegar preparado no concurso dos Correios, um cronograma com tudo aquilo que você precisa, mais material completo em teoria, mais questões de todos os assuntos, que vai ser 100% atualizado com o edital de quarta-feira e você pode pegar pelo preço promocional. Ainda tem simulado, legislação completa, tudo aquilo que você precisa para ir bem nessa prova e você pode pegar com o preço promocional que está aqui, só até hoje, hein? R$ 23,59 de hoje, R$ 197, vai subir para R$ 397, se você deixar para amanhã. Você pode dar uma olhada que vai ter subido esse preço. Então, aproveita, clica aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e me diz aí, vai fazer o concurso dos Correios? Não vai fazer essa prova? Gostou dessa notícia de mais de 9 mil vagas, galera? 9 mil vagas. É muita coisa. Eu nunca vi concurso. Se você considerar 3.400 vagas, já é muita coisa. Agora, 9 mil no cadastro de reserva, se eles chamarem de fato todo mundo, como eu acho que eles vão chamar, bicho, é assim, é concurso para ser gigantesco mesmo. Era isso pelo vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Mórdia do TFCC, conferir o link do 2, 3, passei aqui na descrição. Até hoje, por R$ 197, depois vai subir o preço. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau, galera. Até mais.